Amigo, que bom que você veio, foi Jesus que te chamou e você aceitou Amigo, que bom, que bom que você veio, amigo, que bom, que bom que você veio Amigo, que bom que você veio, foi Jesus que te chamou e você aceitou Amigo, que bom, que bom que você veio, amiga, que bom, que bom que você veio Quem tá feliz faz assim A felicidade está em nós, vamos cantar com a sol nós e viajar, viajarmos nesta canção Vamos colher Colheremos na melhor idade os frutos da maturidade E guardaremos aqui, ó, o coração Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos na melhor idade a real felicidade Temos Deus Temos Deus no coração Por isso nunca estamos só Jesus é a força Que existe em nós Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos na melhor idade a real felicidade Viva-lá, lallá, lalá, lalá Quem já foi criança, levante a mão Quem já foi jovem Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na melhor idade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Temos fé, temos vitalidade Temos Deus que não nos deixa só Alegria, o amor, a esperança Mostra o jovem que existe em nós Alegria, o amor, a esperança Mostra o jovem que existe em nós Salve a melhor idade Salve a melhor idade Vejam que turma legal Vejam que alto astral Viva a melhor idade Salve a melhor idade Salve a melhor idade Vejam que turma legal Vejam que alto astral Viva a melhor idade La 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 Obrigado.